Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Quero fazer hoje um convite para a live que vai acontecer na semana que vem lá no Instagram do canal ANP Dog, se você ainda não segue, comece a seguir e vai ser a live com o pessoal do Adestra em Casa nós vamos falar para vocês, lá na live o pessoal vai mostrar para vocês 5 passos para você começar a adestrar o seu cachorro hoje mesmo então não perca, vai ser na quarta-feira da semana que vem, dia 24 de outubro de noite, tá bom? Começando às 9 da noite lá no canal perdão, lá no Instagram do canal ANP Dog daí quando for começar, eu vou avisar aqui vocês de novo mas já anotem aí na agenda live lá no Instagram do canal ANP Dog 5 passos para você começar a adestrar o seu cachorro hoje mesmo o link para o contato com o pessoal do Adestra em Casa está aqui na descrição desse vídeo não deixe de conferir também um grande abraço para vocês e até a próxima